Bom dia, hoje é sábado 20 de fevereiro de 2021, as águias se reuniram, uma carta do irmão Joseph Brana, do Tabernáculo Brana. Nós agradecemos ao Senhor por termos a possibilidade e a liberdade de podermos nos comunicar com vocês e compartilharmos o que Deus está fazendo em nosso maravilhoso tempo aqui com a noiva de Cristo ao redor do mundo. Agora, há muitas muitas pessoas que estão pregando aí ao redor do mundo dizendo que o ministério das fitas é uma invenção criada pelo homem. Até os ministros dizem que vocês sabem que isso é algo que o irmão Joseph, o irmão Billy Paul criaram e eles estão tentando impor isso para as pessoas. Isso não é verdade. O irmão Brana disse que nós temos fitas que circulam ao redor do mundo, isso é o ministério das fitas, portanto, louvado seja o Senhor, nós sabemos porque nós temos as fitas. Você não tem que tomar minha palavra ou a palavra de alguém mais, isso se encontra nas fitas e nós cremos que tudo o que o profeta diz é a verdade. Amém? Muito bem. Portanto, na fita, o irmão Brana diz que ele tem um ministério de fitas e que estas fitas são tocadas em muitas nações ao redor do mundo e nas igrejas e nas casas e nas matas. Louvado seja o Senhor. Vamos entrar diretamente na carta e isso será maravilhoso outra vez. Louvado seja o Senhor. Querido centésimo de um por cento, só em pensar que nós estamos convidando ao rei dos reis e ao senhor dos senhores para dentro das nossas pequenas e humildes casas em toda parte do mundo a cada semana, ele não deseja que tapetes sejam estendidos para lhe dar em boas-vindas, ele apenas deseja que corações humildes sejam apresentados para que ele tome os nossos corações humildes e nos revele as boas coisas que ele tem no armazém para todos aqueles que o amam. Porém, isso não é somente para qualquer casa ou para qualquer pessoa, mas somente para um pequeno e seleto grupo de pessoas que ele escolheu. Um grupo de pessoas, as quais ele bateu nas suas portas e elas abriram-nas. O irmão Brana diz, agora nós estamos gloriosamente muito, muito gratos pelo que ele fez por nós, a grande mão misteriosa do Deus vivo. Que coisa maior poderia existir? O quanto seríamos um povo mais privilegiado que poderíamos ser do que tem em nossa presença ao rei dos reis e senhor dos senhores? O irmão Joseph continua, nós estamos tão felizes e gratos. Nós simplesmente não sabemos o que fazer. Somos aquele um centésimo de um por cento que ouve crê em toda a palavra que ele pronuncia e prega para nós. Eu sou a palavra encarnada feita carne. Eu vos revelarei os sete trovões e isso vos dará fé de arrebatamento. Porque vocês creem em toda a palavra. vocês são a palavra. Vocês são a minha rainha justificada e eu vos darei um novo nome. Eu vos revelarei a terceira puxada. Vocês podem pronunciar a palavra porque vocês são a palavra. Eu restaurarei todas as coisas para vocês. agora eu só tenho algo para vos dizer. É simplesmente tão bom que está ardendo dentro do meu coração. Espero que vocês não se esqueçam disto. Eu permiti o meu anjo mensageiro ver todos vocês vestidos de vestes brancas. Vocês irmãs estavam lá com os vossos cabelos compridos até a cintura descalças. Todas vocês correndo exatamente na direção dele e depois eu permiti olhar para o outro lado e lá vieram vocês grupo de homens. Todos vocês eram jovens com quase 20 anos. Tinham cabelos escuros e cabelos todos os loiros. Todos vocês também estavam com vestes brancas e corriam para ele e começaram a abraçá-lo e clamaram precioso irmão. Eu o levantei e o coloquei acima sobre algo muito elevado. Porque na terra ele foi o vosso líder. Vocês o seguiram assim como ele me seguiu. A mensagem que ele tinha para vos pregar era tão perfeita ao ponto que eu não podia confiá-lo a um anjo celestial. Portanto eu a entreguei a ele o meu profeta anjo mensageiro terrestre William Marion Branagh. Eu revelei este livro inteiro de Apocalipse a ele e lhe disse para entregar o mesmo a vocês. Ele é o meu profeta águia. Lembrem-se que não haverá mais poderes que surgirão depois que esta grande águia pregar. Eu dei a ele todos os mistérios para entregá-los a vocês assim como eu vos disse que faria. Tudo o que vocês precisam está nas mensagens gravadas que ele pregou. Porque não são as palavras dele, mas são as minhas palavras para vocês. Nunca se esqueçam e lembrem-se do que vocês disseram a ele quando ele vos viu lá. O irmão Branagh diz, por que que eu não posso ver a Jesus? Respondeu, bem, agora ele virá um dia e ele virá você primeiramente e depois você será julgado. Disse, estas pessoas são os teus convertidos os quais você guiou. E eu disse, você quer dizer que por ser um líder que ele me julgará? Respondeu, sim. E eu disse, todo líder tem de ser julgado desta maneira? Respondeu, sim. Eu disse, e Paulo? Ele disse, ele terá de ser julgado com os dele? Bem, eu disse, se o grupo dele entrar, então o meu também entrará. Porque eu pregui exatamente a mesma palavra. É isto. Eu disse, Onde ele batizou em nome de Jesus, eu também batizei. Eu preguei. E milhões gritaram todos de uma vez. Disseram, nós estamos descansando nisso. O irmão Joseph continua, Existe uma única maneira para se estar lá, meu amigo. É apertando play. Para estarmos descansados em toda palavra pregada pelo mensageiro profeta águia de Deus. Venham descansar em toda palavra conosco e sejam aquele um centésimo de um por cento. No domingo, às duas horas da tarde, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o quinto selo de 22 de março de 1963. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem são Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 27. Atos capítulo 15, versículo 13 a 14. Romanos capítulo 11, versículo 25 a 26. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 a 8. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 a 9. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. E lembre-se que ele não se tornou um profeta só porque ele se tornou pastor do Tabernáculo Branham. Ele não se tornou profeta só porque ele é o presidente da gravações à voz de Deus. Ele não se tornou profeta só porque ele é o filho do irmão Branham. Ele é um profeta porque o Senhor declarou e disse-nos, através da dedicação dele, quando ele ainda era um bebê ou uma criança, disse que ele era um profeta. E não só isso, mas ele foi predito que nasceria e ele foi anunciado pelo seu pai que esperava que ele fizesse brilhar a luz um dia. Então me mostre o único homem que nos últimos 60 anos que tem dado continuidade ao ministério que o irmão Branham iniciou, isto é, o ministério das fitas e que colocou o irmão Branham em todos os países do mundo. Aí está um número aqui mesmo na tela. Portanto, se você conhece um homem que fez isso nos últimos 60 anos, então me envia uma mensagem no Signal ou no WhatsApp. Eu te desafio porque não há outro homem que deu continuidade, isto é, ao ministério das fitas no mundo todo e em todos os países conhecidos do mundo. Este é o irmão Joseph. Ele quem fez isso. Isto é um fato indiscutível. Portanto, se você nunca entendeu isso antes e está entendendo agora, algo tocou o teu coração, então louvado seja o Senhor. Você se tornará assim como eu. Amém. Eu sou um louco por Cristo e eu amo a palavra e eu amo tudo o que o irmão Branham pregou nas fitas. Louvado seja o Senhor. Até a próxima vez. Shalom. E que Deus te abençoe. Nesta foto, o irmão Branham está junto com o irmão Joseph no Monte Pôr do Sol com Deus e a coluna de fogo com eles. e a coluna de fogo com eles. e a coluna de fogo com eles. Obrigado.